Noite de verão calente Céu tão claro, lua cheia Nas pedras arrependam as ondas E no peito meu, como é que se faz A ausência do meu amor E longe ficou, na paz do meu beijo Meu sonho te traz Noite de verão calente Céu tão claro, lua cheia Nas pedras arrependam as ondas E no peito meu, como é que se faz A ausência do meu amor E longe ficou, na paz do meu beijo Meu sonho te traz Inverno é solidão, na areia sou um grão Mar de luz, luz em véu, ar de prata No meu céu estou só Só você no pensamento Te lembra em meu melhor momento Agusta o meu sentimento De prazer Eu quero você Só você é fantasia Tudo aquilo que eu queria Minha noite clara Minha noite clara, o meu dia Amo só você Só quero você Só quero você Amo só você Inverno é solidão Na areia sou um grão Mar de luz, luz em véu, ar de prata No meu céu estou só Só você no pensamento Te lembro em meu melhor momento Agusta o meu sentimento De prazer Eu quero você Só você é fantasia Tudo aquilo que eu queria Minha noite clara, o meu dia Amo só você Só quero você Amo só você